Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Você sabe o que significa a expressão I will eat my hat? Usamos I will eat my hat ou eu como meu chapéu quando temos confiança no resultado de alguma coisa ou quando duvidamos que algo acontecerá. Parece também com a expressão eu mudo de nome. Então vamos ver alguns exemplos. Eu duvido que o Japão vença a Copa do Mundo. I will eat my hat if Japan wins the Soccer World Cup. I will eat my hat if Japan wins the Soccer World Cup. Se este carro te der problema, eu mudo de nome. If this car gives you any trouble, I will eat my hat. If this car gives you any trouble, I will eat my hat. Se ele ganhar a eleição, eu mudo de nome. If he wins the election, I will eat my hat. If he wins the election, I will eat my hat. Faça agora uma frase nos comentários com I will eat my hat e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Thank you very much. Fica aqui um grande abraço. Não esqueça de escrever aqui nos comentários uma frase com I will eat my hat. And see you next class.